Gente, esse cabelo não fica no lugar. Tá difícil de gravar hoje, viu? Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se é novo e está chegando agora, prazer, eu sou Renata. Trago resenhas e dicas semanais sobre tudo que envolve o universo capilar. E hoje eu vim trazer uma resenha de uma máscara muito baratinha, com preço super acessível. Para quem está procurando uma máscara aí, que tenha vários benefícios e com preço muito acessível, eu já começo indicando pra vocês a máscara mais liso, misturinha caseira, da Extractos Premium. Gente, eu não dei nada assim, ao pegar essa máscara e ver o valor. Eu falei, ah, vai ser mais uma máscara dessas baratinhas, que faz só manutenção no cabelo. E não, eu me enganei, essa máscara é muito, muito boa. E hoje eu vim contar tudo pra vocês sobre ela, é só continuar assistindo a esse vídeo. Começando aqui com a embalagem, ela é assim. Até a escrita dela lembra um pouco o amido de milho, né? A cor amarela com preto. A tampa dela não é das melhores, tá? É aquela tampa que vem vedada aqui, que quando você abre, pra travar aqui de novo, dá um pouquinho de trabalho. Eu confesso que eu prefiro aquelas embalagens com tampa de rosca mesmo, facilita mais. Mas é uma embalagem bem simples mesmo. Disponível neste tamanho de 500 gramas. A coloração dela é branca. Tem uma concentração muito boa. Não é uma máscara mole, pelo contrário, ela tem uma consistência excelente. O cheiro é bem suave, não fica nenhum cheiro espetacular no fio, tá? Se você é amante aí do cheiro, depois de usar essa máscara, utilize um condicionador com um cheiro mais forte, se você quiser fixar um cheiro no seu cabelo. Porque a máscara em si, pelo menos em meu cabelo, não deixou nenhum cheiro. É um tratamento que reúne diversos ingredientes para facilitar a vida de quem ama receitinhas caseiras. A proposta dela é a redução do frizz, reequilíbrio do pH, hidratação, nutrição e alinhamento progressivo e natural dos fios. Não entendam esse alinhamento como uma química. Este não é um produto químico, não é um alisamento permanente no fio, tá? Contém aqui na fórmula vários ativos que vão auxiliar para que o fio fique mais alinhado, mais fácil de escovar, mas não é progressiva, não é selagem, nada do tipo. Qualquer pessoa pode usar esse produto sem medo, até as cacheadas, porque você não vai perder os seus cachos. O que vai acontecer é que se você utilizar esse produto com frequência, você vai abrir um pouco os seus cachos e mantê-los mais disciplinados. São estes os objetivos desta máscara, tá? É deixar o cabelo mais fácil de cuidar. E o que que contém, então, nessa fórmula, Renata, que vai facilitar, que vai deixar o fio mais alinhado, já que não tem nenhuma química? O primeiro componente que eu encontrei aqui foi o amido de milho, né? Quem já tá acostumado a fazer receitinhas caseiras sabe que o amido de milho, ele é responsável por deixar o cabelo com alinhamento natural, proporciona brilho, maciez para os fios, então tem o amido de milho aqui na fórmula. Encontrei também o vinagre de maçã, que além de auxiliar para deixar o cabelo mais alinhado, vai regular o pH dos cabelos, deixando as cutículas fechadas e as pontas mais bonitas. O óleo de coco, responsável pela nutrição dos fios, proporcionar brilho, eliminar o frizz. A sericina, que aumenta a elasticidade do fio, entre vários outros benefícios que possui. O depantenol, responsável pela hidratação, por deixar o cabelo macio, sedoso. E a glicerina, que é um ativo que a gente utiliza bastante nas receitas caseiras, inclusive, este é o período ideal, que está mais úmido, mais frio, para se utilizar a glicerina. Então já tem a glicerina aqui na fórmula do produto, que é para proporcionar uma emoliência, uma hidratação, manter a hidratação por mais tempo no fio, combater também as pontas duplas. Então, temos aqui vários ativos, que geralmente utilizamos nas receitinhas caseiras, todas reunidas nesta máscara, para facilitar a sua vida. Ah, e o produto é livre de parabenos e petrolatos. Modo de uso, após o shampoo, tem também o shampoo desta linha, que eu ainda não testei, mas com certeza quero testar. Depois do shampoo, aplica a máscara, mexa, mexa, e vai deixar em pausa de 20 a 30 minutos. Sim, é uma máscara com tempo maior de ação, né? Então tem que deixar agir. Eu deixei agir 30 minutos no meu cabelo, depois eu retirei e finalizei batendo o secador. E, gente, eu estou impressionada com a primeira aplicação desse produto, porque ele promete um resultado progressivo. Então, à medida que você vai utilizando, ele vai te dando resultado melhor. Mas, gente, de primeira, o meu cabelo está muito sedoso, com certeza ficou mais alinhado. Eu só bati o secador. E o brilho também, que é muito visível. Eu estou apaixonada com essa máscara. E o preço dela é muito acessível. Procurem aí na cidade de vocês. Se eu não me engano, esse é um produto que vocês conseguem encontrar em supermercado também. Em outros produtos desta marca, que eu quero muito testar e trazer resenha para vocês. Se, claro, eu gostar do resultado também. É isso. O produto cumpre com tudo o que promete. Ação antifreeze, fios mais alinhados, brilho, hidratação, até as pontinhas do meu cabelo ficaram mais tratadas. Eu notei que ficaram mais encorpadas. Enfim, eu achei que valeu super a pena testar essa máscara. Se você já conhece, deixa aí nos comentários qual a sua opinião sobre. Se ainda não conhece, podem comprar, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Amores, por hoje é só. E eu aguardo você no meu próximo vídeo. Um super beijo. Tchau.